Este livro, embora não seja o tema do livro abordar, digamos, a questão da globalização das marcas, eu acho que este livro, enfim, daquilo, obviamente, que li enquanto editora e também, obviamente, induzindo um bocado os meus interesses de investigação, induzindo, digamos, associando aos meus interesses de investigação, este livro, para mim, permitia-me, se quisesse fazer uma abordagem diferente, uma perspectiva empresarial e económica, perceber que, realmente, os editores destas revistas, não só femininas, mas revistas, no fundo, são marcas globais, têm um grande caminho a percorrer ao nível da adaptação local dos conteúdos. E penso que este foi um dos objetivos, não na perspectiva empresarial, mas em termos de representação, digamos, dos conteúdos das minhas portuguesas na revista, tanto quanto me recordo, digamos, a representação dos conteúdos especificamente locais, ou, se quisermos, das minhas portuguesas na revista, não é assim tão grande como, se calhar, à partida se poderia pensar. Obrigado.